As fases durante a FIVI tradicional, nós vamos ter as mesmas fases do que aquele protocolo de MinifIVI onde você combina os comprimidos, só que a diferença, de maneira natural, você vai ter seus 12 a 14 dias para ovular, se tem ciclos regulares, ao mesmo tempo você vai estimular os ovários. Na MinifIVI você estimula, sabendo os níveis hormonais com comprimidos e com dosagens certas, segundo os seus níveis hormonais, na fertilização in vitro tradicional, a diferença com a MinifIVI que combina os dois tipos de indutores, um comprimidos e outras injeções, aqui só utilizamos as injeções. Então, não vamos utilizar na FIVI tradicional os comprimidos, por quê? Por exemplo, se você vai utilizar o citrato de clomifeno, aquele clomíngio, o indux, e pretende transferir, talvez não seja a melhor estratégia. Então, teu médico tem que decidir o que é melhor. Hoje, não estamos transferindo quase a grande maioria das pacientes, então se você fizer um protocolo com combinados, talvez ele não vai prejudicar, porque se você transfere só no mês seguinte, você não terá problema nenhum, porque não estará utilizando os comprimidos. Então, na FIVI tradicional, nós vamos definir a dosagem antes de iniciar. Não há tanta necessidade de medir os níveis hormonais, eu sou um pouco obsessivo e termino medindo, de qualquer maneira, tanto na tradicional como na MinifIVI. Mas, não haveria necessidade de medir o nível de FSH no começo, e você começaria com dosagens que a gente define antes, pelo número de folículos antrais que você tem, pelo nível de hormônio antimileriano e pela tua idade também. Então, a segunda expectativa é que você vai usar uma dosagem maior ou menor. Hoje, é muito frequente utilizar dosagens altas, porque como você não sabe qual é o nível real que você precisa, utilizam dosagens altas, as dosagens, por exemplo, uma dosagem de 300, constantemente, e você vai ver o resultado. É um conceito um pouco diferente, mas ele te permite, sim, transferir. Se vocês veem, quem está acompanhando aqui no YouTube, vocês vão ver de que as injeções já não são só complementares. Elas são aquele hormônio feito no laboratório, que você vai injetar todos os dias, a cada 24 horas. Em alguns casos, são utilizadas duas vezes por dia, mas, em geral, a cada 24 horas, podemos aplicar para manter níveis hormonais 100% exógenos, ou seja, 100% dos que vêm na injeção, são os que você vai ter estimulando os teus folículos. É um protocolo muito, muito bom, é um protocolo que vai ter indicação para certas pacientes, que, em geral, são os pacientes que têm uma reserva ovariana normal, ou moderadamente baixa, ou moderadamente alta. A paciente que tem uma reserva ovariana, ou seja, uma hormona antimuliriana muito baixa, talvez esse protocolo não terá tanto benefício. Porque se eu estimulo, e uso dosagens máximas, para ter 15, 20 folículos, e minha reserva ovariana, minha contagem de folículos antrais, por exemplo, é menor a 6, 4, 5, 3, provavelmente essas injeções em dosagens altas não vão produzir mais folículos. Meu corpo vai fazer, vai me dar esses 2, 3, 4, 5 folículos, e as injeções vão ser para 15, 20, então a gente terá, talvez, um uso a mais de medicamentos. E por isso que a individualização em pacientes que têm pouquíssima reserva ovariana é importantíssimo para que você não use dosagens muito altas sem haver necessidade. Igual a paciente que tem uma reserva ovariana muito alta, se eu utilizo dosagens máximas, começamos a ter um excesso de folículos, entre 10 e 20 estamos perfeito, 22, 23, tudo bem. Mas se a gente tem já perto de 25, 30, já começamos a ter efeitos secundários que não são os ideais. Existe um pequeno risco de hiperestímulo, hoje os protocolos nos permitem evitar esse hiperestímulo, mas ainda com todos os cuidados, os efeitos secundários, o inchaço, o desconforto, pode ser grande e não é a ideia. Então, as pacientes que estão nos extremos da reserva ovariana, muito pouco ou muito, muito, talvez elas vão ter benefício em individualizar ou no uso de protocolos, como por exemplo, comprimidos mais injeções, mas sim individualizados pelos níveis hormonais, para não ter nenhum excesso de folículos, nem uma falta de folículos ou excesso de medicamento para pouquíssimos folículos que a gente já tem. Então, um ponto muito importante é, doutor, maior dosagem, maior número de folículos na paciente normal, com reserva ovariana normal? Sim. Se eu tenho uma reserva ovariana normal e eu utilizo uma dosagem exagerada, eu posso exagerar e ter complicações, então temos que usar a dosagem correta. Mas, na paciente que tem baixíssima reserva ovariana, ou baixa reserva ovariana, maior dosagem, mais, não, você vai chegar no nível hormonal, no caso, por mais que você utilize mais, você não vai ter mais folículos, porque teu corpo nos dá menos. Então, a paciente normal, de reserva ovariana normal, ou seja, que tem entre 10 e 20 folículos antrais, essa paciente, se você usa mais, vai ter mais folículos, se você usa menos, vai ter menos folículos. Essa é uma grande importância que vocês têm que entender entre a fertilização evitotradicional e a individualização, quando a gente avalia com comprimidos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL